BMC, crescendo com o Brasil. Olá, começa agora o Construção Hoje Notícias. E hoje você vai ver. Construções sustentáveis ganham força no Brasil. Tinta termoisolante promete redução de temperaturas. E confira a preparação de Belo Horizonte no especial Copa 2014. Essas e outras informações você vê agora. A construção continua em alta no Brasil. E os conceitos de sustentabilidade também. Unindo essas duas questões, temos as construções verdes, que vêm ganhando espaço no país. A primeira construção sustentável no Brasil foi registrada em 2004. Mas o impulso nessa área veio só em 2007, quando o setor da construção, um dos que mais impactam o meio ambiente, começou a se preocupar com essa questão. De lá pra cá houve uma evolução. Atualmente o Brasil já ocupa a quarta posição mundial entre os países com mais construções sustentáveis. Até o início de junho eram 543 projetos, sendo 54 concluídos e certificados. O mercado em si está aderindo muito rápido ao movimento. Até porque, como a gente falou, é um dos mercados que mais agride o meio ambiente. Ele quer dar uma resposta para isso tudo. Tanto é que a gente tem um crescimento de 2007 com 48 projetos, hoje com mais de 540. Mas isso ainda representa 1% do que se constrói no Brasil. O que mostra que a gente ainda tem muito que avançar, muito que crescer. Se a gente pegar os países mais consolidados, onde esse movimento já é mais consolidado, eles têm pelo menos 10% do setor da construção civil já sendo construído com esse conceito. Aqui no Brasil, a maioria das construções sustentáveis são prédios comerciais. Mas existe um crescimento contínuo de projetos de prédios industriais, shopping centers e hospitais. Além dos estádios que estão se preparando para a Copa de 2014. A gente tem hoje uma parceria com o Comitê Unico Brasileiro e com o Comitê Organizador Local da Copa, onde a gente está certificando hoje 10 dos 12 cidades, estádios que são sede para a Copa do Mundo. E também tem todo um trabalho que foi realizado com o Comitê Unico Brasileiro para trabalhar a Olimpíada Verde no Brasil. Então, acho que isso é legal porque vai ser dois grandes eventos esportivos, que vão ter muitas pessoas participando, envolvidas no processo. E a partir do momento que elas começam a ver que isso é viável, elas podem passar a replicar isso no seu dia a dia, na sua casa. Então, serve como um grande vitrine para a gente ampliar esse movimento da construção sustentável no Brasil. Geralmente, esse tipo de construção tem um custo inicial mais caro do que as construções convencionais, variando entre 1% e 7%. Mas esse valor acaba sendo revertido com a economia no custo operacional da obra já pronta. Quando a gente busca eficiência energética no edifício, a gente está buscando reduzir o consumo. Isso vai refletir diretamente no custo operacional do edifício. Então, a gente usa em média de 8% a 9% esse custo operacional de energia, de água, de manutenção em geral. Então, apesar de ele ter um custo inicial um pouco maior, ele se paga mais rápido. Mesmo com todos os benefícios, como a redução dos custos, aproveitamento de recursos como luz e ventilação naturais e redução de resíduos, a construção sustentável ainda encontra algumas barreiras para a sua execução. A falta de conhecimento da sociedade, de produtos e tecnologias são só alguns pontos. Então, existem vários desafios. Um deles ainda é a questão de capacitação dos profissionais. Por isso, até a gente tem um curso de MBA específico para a construção sustentável, para capacitar os profissionais do setor. A gente tem algumas iniciativas hoje a nível de governo, municipal, federal e estadual, mas ainda são muito poucas. A gente tem que ter um fomento maior nessa questão, até para facilitar esse desenvolvimento maior do setor. Essas questões, apesar de complicadoras, estão sendo vencidas ao longo do tempo. Por isso, é grande a expectativa de crescimento dessa área. Eu acredito que esse setor vem crescendo muito. A gente vem dobrando, tem um crescimento de mais de 100% por ano. E é uma tendência que ele vai crescer cada vez mais rápido. Por quê? Porque a partir desses bons exemplos que a gente tem hoje em operação, as pessoas começam a perceber que, de fato, isso é possível. Então, vem aumentando rapidamente esse setor. Acredito que, no máximo, em 10 anos, a gente deve atingir pelo menos aí esses 10% do mercado já com construção de forma sustentável. No próximo bloco, o especial Copa 2014. Pensando em você, que vive navegando entre uma obra e outra, a Sobratema desenvolveu a revista Grandes Construções para tablets e smartphones. Encontre tudo sobre infraestrutura, construção industrial, tecnologia, sistemas construtivos, sustentabilidade e muito mais. Veja também vídeos e galeria de fotos exclusivos nesta versão da revista Grandes Construções. Todos os anúncios publicados que possuem o endereço do site terão link para a página do anunciante. Acesse www.grandesconstruções.com.br. Revista Grandes Construções. A Brasil Máquinas oferece um completo portfólio de equipamentos pesados e garantia de peças. Uma ampla rede de distribuição, assegura após venda e suporte técnico nacional. BMC. Crescendo com o Brasil. Confira agora a preparação de Belo Horizonte para o Mundial no especial Copa 2014. Aqui em Belo Horizonte é o Mineirão que está sendo preparado para receber os jogos do Mundial em 2014, além da Copa das Confederações no próximo ano. No canteiro os trabalhos avançam e por isso o estádio já ocupa a terceira posição entre as 12 sedes com as obras mais adiantadas. A ideia de construir o Mineirão em Belo Horizonte, lá na década de 40, surgiu com a intenção de criar um campo que acompanhasse a evolução do futebol mineiro na época. Mas o estádio só saiu do papel na década de 60, mais precisamente em 1965, quando foi inaugurado. Música Quase 50 anos depois de sua inauguração, o Mineirão será um dos palcos das disputas da Copa do Mundo em 2014. Para receber o evento, o estádio passa por uma completa reforma. O Mineirão é uma estrutura tombada que a gente tem em Belo Horizonte, é um marco na nossa engenharia de Belo Horizonte. A gente preservou a fachada, preservou esses arcos, mas está fazendo aqui uma nova esplanada também. A gente está fazendo novos camarotes, novos bares, a gente está revitalizando e reformando o Mineirão. É uma estrutura antiga que a gente está colocando ela de cara nova e dando mais atrativos para o pessoal vir ao estádio. Para a reforma do Mineirão, os engenheiros tiveram que estudar uma forma de trabalhar sem interferir a estrutura já pronta, que é tombada pelo patrimônio público de Belo Horizonte. Mas isso foi só um dos desafios. A gente pode citar o reforço de fundação que a gente teve que fazer. Então a gente teve que praticamente entrar embaixo da fundação do Mineirão, poder fazer. Esse é um dos desafios. Outro desafio é fazer a nova cobertura. A gente tem uma estrutura metálica que a gente está expandindo a nossa cobertura. Então esse é um desafio, fazer uma estrutura mista entre o concreto existente e uma estrutura metálica nova. Novas fundações também na parte externa para fazer. Então assim, na verdade, são vários desafios que cada dia vão aparecendo e a gente vai se preparando e se planejando para vencê-los. Com a preservação da fachada, da cobertura e da arquibancada superior, as outras áreas do estádio foram demolidas e receberam novas estruturas. Como a gente demoliu a arquibancada inferior que tinha geral, nós construímos novas arquibancadas, camarotes, bares, lanchonetes. Então a gente fez novas fundações internas ao Mineirão para abrigarem as novas estruturas. E do lado externo também do Mineirão, a gente fez fundações, porque antes aqui em volta do Mineirão era um estacionamento. Então a gente preservou o estacionamento na parte de baixo, estamos fazendo uma laje que circunda o Mineirão todo, que a gente está chamando de esplanada, que vai ser uma grande área de lazer e entretenimento para a cidade. Até o momento o estádio já está com mais de 62% de suas obras concluídas. A previsão é de que o novo Mineirão seja entregue no dia 21 de dezembro deste ano. O ritmo das obras está bom. A gente está terminando a parte da esplanada, a gente está terminando a parte de camarotes, a parte da estrutura lá de dentro. E internamente, quem olha o Mineirão de cima vê só as arquibancadas, mas não sabe embaixo tudo o que está acontecendo. Vestiários, banheiros, bares, imprensa. Então tem muita gente trabalhando. Hoje a gente está com 2.200 funcionários na obra. Você pode se considerar que a gente está no pico de funcionários e vamos entregar o Mineirão no final do ano. Veja a seguir. Prefeitura de Belo Horizonte aposta em BRTs para desafogar o trânsito pela cidade. A Brasil Máquinas oferece um completo portfólio de equipamentos pesados e garantia de peças. Uma ampla rede de distribuição, assegura a pós-venda e suporte técnico nacional. BMC. Crescendo com o Brasil. Você que acompanha a evolução da tecnologia vai gostar desta novidade. A Sobra Tema disponibiliza a revista MIT para tablets e smartphones. Obtenha gratuitamente o melhor conteúdo técnico sobre máquinas e equipamentos para construção e mineração do mercado. Você pode acessar a revista completa, além de ver vídeos e galeria de fotos exclusivos. Todos os anúncios publicados que possuem o endereço do site terão link para a página do anunciante. Leve para onde você for as informações que irão ajudá-lo a entender profundamente o setor. Acesse www.revistamt.com.br. Revista MIT. Faça parte da evolução tecnológica do setor. Atualmente acontecem mais de 10 obras relacionadas à mobilidade urbana aqui na capital mineira voltadas para a Copa do Mundo. Entre elas está a construção dos BRTs em três principais vias da cidade. Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do Brasil. Assim como muitas capitais, ela também cresceu. Mas esse crescimento foi bem superior, cerca de 20 vezes maior do que o esperado inicialmente pelos seus projetistas. Com isso, alguns problemas também surgiram, como o trânsito, por exemplo. Para resolver esta questão, há algum tempo a prefeitura da capital mineira criou alguns projetos de mobilidade. Com a escolha da cidade para ser uma das sedes da Copa em 2014 e, consequentemente, os investimentos, esses projetos começaram a ganhar corpo. Nós temos três projetos de BRT, o BRT que chama o Machado, que liga o Mineirão ao centro da cidade. Na realidade, ele vai além do Mineirão, ele pega a P do Primeiro, que é uma via após o Mineirão, mas para a Copa das Confederações. Apenas até o Mineirão ficará pronto e até para a Copa do Mundo, a parte do da P do Primeiro também vai ficar pronta. Ligando, então, essa parte até o centro. A gente tem a Cristiano Machado, que é a ligação do aeroporto até o centro, e o BRT Central. Então, esses são os três projetos de BRT. Esses projetos de mobilidade, eles não são feitos exclusivamente para atender uma necessidade da Copa do Mundo. Eles são feitos para atender uma necessidade da cidade. Então, o legado de melhorar o tempo de trânsito das pessoas, o volume de ônibus circulando pela cidade inteira vai ser diminuído. Então, diminui o fluxo de carro, o fluxo de veículo na cidade. O tempo percorrido pelas pessoas é menor. Toda a parte de informação ao usuário, né? Hoje em dia, o usuário, ele não sabe, ele está no ponto do ônibus, ele não sabe o tempo que vai demorar para o ônibus dele chegar e como que vai ser o trajeto dele até o destino. Então, isso vai trazer um benefício muito grande dele se planejar e não gastar muito tempo em trânsito. Além dos BRTs, há outras obras pela cidade, como a projeção de uma via exclusiva de ônibus comuns na Avenida Pedro II, a construção das vias 710 e 210, que farão ligações bairro a bairro, com a intenção de desafogar o trânsito na região central. Na Avenida Boulevard Arruda, as obras de ampliação já estão em fase de finalização. As obras estão todas dentro do cronograma. Nós somos a única cidade-sede com todas as obras em andamento, parte prevista para término até a Copa das Confederações e a totalidade das oito obras previstas para a Copa do Mundo. Então, a última obra a ser entregue à via 710, que possivelmente vai ser entregue no início de 2014. As demais todas até o final de 2013 estarão prontas. As obras que acontecem em Belo Horizonte fazem parte do PAC da Mobilidade. O investimento é de aproximadamente 2,63 bilhões de reais, parte financiado pelo governo federal e a outra dividida entre o governo de Minas Gerais e a Prefeitura. Já imaginou economizar energia com ar-condicionado usando tinta? Pois é, uma empresa de Santo André, na região metropolitana de São Paulo, produz uma tinta capaz de amenizar o calor e até reduzir ruídos. Superaquecimento e captação de ruídos externos em um determinado ambiente, além de serem muitas vezes desagradáveis, geralmente também acarretam desembolsos. Mas uma tecnologia inovadora promete amenizar essas duas questões de uma maneira bem simples. O isolamento térmico e acústico, não só no Brasil, no mundo todo, é feito através de massa. Uma isolação térmica. O calor demora para passar, mas também demora para sair. O que nós estamos fazendo hoje no Brasil é que isso, uma tecnologia com nanotecnologia aplicada, uma tinta térmica com nanotecnologia aplicada, que seja igual e melhor de eficiência comparado às massas de hoje. Com algumas camadas dessa tinta termoisolante, que também age como refletora, o calor sentido no interior de um imóvel é reduzido. Em um dia em que os termômetros marquem 30 graus, um telhado pode chegar a 70 graus de temperatura. Com o uso dessa tinta, essa temperatura consegue ser baixada em até 50%. Nós aplicamos a nossa tecnologia com máquinas de última geração, ou seja, que é uma tendência mundial. São máquinas de RLS que projetam somente o produto. Você pode aplicar de 100 até 200 metros quadrados por hora, ou seja, você ganha em qualidade e mão de obra. Nós usamos a tecnologia para que ela seja viável economicamente no mercado. Nós cobramos de R$ 25 a R$ 28 o metro quadrado da tinta aplicada, dessa tinta térmica aplicada em coberturas ou em qualquer outro tipo de substrato. Essa mesma tinta, quando usada com outro tipo de tecnologia, além de refrescar, também consegue diminuir o barulho dentro do ambiente. Ela funciona como fonoabsorvedora e bloqueio acústico. O que é fonoabsorvedora? Ela vai matar aquele eco. E bloqueio acústico, ela vai diminuir drasticamente o som transmitido através de uma parede. Hoje nós temos uma norma que vai ser obrigada pelos construtores, que é a norma 15.575, onde o construtor tem que se atentar à parte acústica e os limites de decibéis. E o programa Construção Hoje Notícias fica por aqui. Até mais! A Brasil Máquinas oferece um completo portfólio de equipamentos pesados e garantia de peças. Uma ampla rede de distribuição, assegura após venda e suporte técnico nacional. BMC, crescendo com o Brasil. A Brasil Máquinas, 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 a Brasil Má